E a Liquid não tá garantida. Muitos acham que a Liquid já tá garantida e tal. Gamelander tem 10 pontos a menos só. Tá coladinho. Mas eu passei, meti uma dúvida. Tiro duas. Eita. Então, a Liquid até agora ganhou tudo, né? Ganhou os qualifies e a primeira etapa, é isso. Agora, imagina ganhar tudo para chegar e perder. Não seria triste isso? Seria triste. Não aconteceria a Vision Striker. Mano, se acontecesse isso, ficaria muito triste por aí, papo reto. Eu acho que não vai acontecer, mas... Mas peraí, como ganhando tudo, a Gamelander tem quase o mesmo ponto que ela? Eu vou te explicar para muitas pessoas. A Liquid ganhou todos os qualifies. Os qualifies é igual o VCT, não dá ponto para o Mundial. O ponto para o Mundial é só a primeira etapa e a segunda etapa. Primeira etapa, a Liquid ganhou, ganhou 60 pontos. E a Gamelander foi em segundo, 50 pontos. Foi 10 pontos de diferença. Agora é a segunda etapa, entendeu? Então, a única coisa que dá ponto são as duas etapas. Os qualifies não davam pontos. Então, não importava a Liquid ganhar os qualifies ou não, sabe? Ah, entendi. É como se eu tivesse um campeonato antes desse. Foi o primeiro etapa, sim. O que é isso?